Oi gente, presta atenção que eu vou trazer pra vocês aqui um baita de um quebra-pau entre deputados de esquerda, deputados de direita, a galera do Deixa Disso, aonde os deputados esquerdistas entraram em pânico quando aprovado Nicolas Ferreira como presidente da Comissão de Educação no Brasil. Por que é que os esquerdistas estão apavorados? Porque sim, há por parte deles um trabalho muito forte de transformar o ensino do Brasil em uma escola de militância esquerdista e imprimir nas futuras gerações toda a sua ideologia satânica. E o Nicolas Ferreira, primeiro, que é um servo de Deus, é um homem alinhado com os princípios da palavra, eles não suportam. Segundo, ele é muito eloquente. Terceiro, ele é preparado pro debate e a Esquerda Holândia está desesperada. Vou colocar um trecho pra você aqui. Eles tentando de toda sorte argumentar que o PL troque o presidente que já foi empossado na Comissão de Educação. Vamos ouvir. Em todo o debate do Plano Nacional de Educação, houve uma vez que o deputado se posicionasse pra discutir os temas, pra discutir os temas da educação. Esse é o problema. E o PL tem excelentes nomes pra isso. Não se trata de uma questão partidária, mas de pessoas que, de fato, não só o PL, outros partidos de direito. Porque o PL está no seu direito, tem o direito à presidência da Comissão, escolheu, não tem qualquer problema. O que, na verdade, incomoda a gente é o fato de fazer daquela cadeira ali um palco pra coisas que é exatamente a única coisa que ele tem discutido do ponto de vista da educação. Enquanto a gente está com problemas gravíssimos da educação pra fazer. Eu queria citar, eu fiquei tentando lembrar, o dia que em plenário, qualquer projeto de educação que a gente votou em plenário, que o deputado Líquo do Chile tem ocupado a tribuna pra discutir aquelas falhas. A deputada Soraya, por exemplo, entrou na tribuna várias vezes, o pre-deputado, tem deputados que discutem a questão da educação especial do PL com uma qualidade impressionante. O deputado do Kikors, não. O que incomoda da gente não tem a ver com o direito. Primeiro, eu acho que isso é importante. Segundo, eu acho que não é só o PT. Eu nem sou do PT, mas não estou nem falando, não é nem só o PT e o PSOL. Há outros partidos de centro incomodados com isso. Porque é um trabalho que se faz. O presidente Moça fez um trabalho excelente. O deputado Marcelo Queiroz, que é do PT, do Progressistas na Cultura, é a mesma coisa. Era alguém que construiu uma trajetória. É isso que a gente, na verdade, está tentando discutir com algo que teve esses efeitos, né? Então, veja, que eu... Garento que eu fale, eu estou falando por Minas Gerais, onde são 53 deputados. À exceção dos deputados do PT, eu imagino que a ampla maioria dos 53 diria O Nicolas tem sido extremamente empilhado... Eu acho que é papel da imprensa buscar outros parlamentares da educação para poder checar essa informação. Eu já conversei com vários... Não é checar. ...de centrão... Não é checar. Quem vai formar a maioria aqui são deputados que vão escolher vir para a educação. Então, eles terão uma prerrogativa... Que desistir da camparaça. Eu estive aqui nesta comissão todas, todas, não faltei uma única sessão. E, efetivamente, você teve deputados do PL que fizeram os debates que estavam a ser feitos e outros deputados que vinham aqui para fazer vídeo para a rede social. Talento para isso, eles têm de montão. Tem muitos aqui. E vinham, depois que parava a polêmica, iam embora e a gente continuava discutindo o PDDE, o Programa de Direito da Escola, continuávamos discutindo o Cota, continuávamos discutindo as coisas que estão acontecendo. A nossa preocupação é que agora a presidência faça isso. Vai fazer isso aqui um falco de apenas polêmica. E os problemas de reagem da democracia brasileira não vão aparecer. Porque, no final, o presidente tem o poder de distribuir relatórios que definem a pauta. Qual é o acordo? Vocês estão dizendo a primeira vice-presidente? A primeira vice-presidente vai definir pauta. Esse é o medo. A primeira vice-presidente vai poder intervir na senatória. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Porque você está atribuindo comportamentos pejorativos... Alguns parlamentares. Ainda que você diga alguns. Alguns parlamentares. Mas está tentando querer dizer que isso seria um comportamento nosso. Comecei dizendo que o PL tinha vários fazimentos que tem. Você não ajuda em nada a fazer isso. É curioso que você esteja me colocando coisas. A história do Brasil prova como é que as pernas se comportam. Isso é típico de um processo. Você está querendo desviar o assunto para agora fazer um debate. Mas, deputado, eu começo admitindo que o PL teve importantes deputados aqui que fizeram o debate da educação. Eu falei essa frase. Repetir. E essa frase ignora. Para dizer depois. Outros parlamentares com talento imenso para fazer polêmica fizeram aqui só polêmica. E aí eu digo. A nossa preocupação é que a presidência do Nicolas seja esse segundo passo. E eu não atribuir ao PL só fazer polêmicas aqui dentro. Então, é só porque aí o senhor, com toda tranquilidade e respeito, a capacidade retórica do senhor tem que tentar desviar. Gente, isso aqui é um pouquinho do desespero deles por conta do Nicolas, agora presidente da Comissão de Educação, que vai botar para jambrar em cima da esquerda Holândia brasileira. Quando o poder continua concentrado na mão do presidente. E esse poder é do PL. É do PL. Não temos problema com isso. O que queremos apenas é alguém que, pelo menos, tenha respeito ao conjunto de educação aqui. Senão essa comissão não vai trabalhar, não vai funcionar. Mas aí está faltando da sua parte, respeito ao Nicolas. Só se você está faltando da sua parte, porque você está dizendo o seguinte. Um jovem, talentoso, com um milhão e meio de votos, com um trabalho sério, com uma vida pessoal correta. E você vem dizer que o problema, a preocupação é que não haja por parte dele condição de conduzir com ele. Isso falta respeito da sua parte com ele. Você não pode partir da premissa de que não está no parlamento. Se alguém colocasse uma liderança do MST na frente da Comissão de Agricultura, eu só estaria tranquilo? Meu amigo, o PT, o PT tem a prerrogativa se ele escolher a agricultura. Nós convivemos, nós convivemos lá. Peraí, você me perguntou, nós convivemos com um colega do MST lá dentro e ele ficou o tempo todo fazendo a defesa e tendo o nosso respeito. Então, bom, eu estou calmo. Agora você está falando uma grande bobagem de querer fazer uma hipótese de que o PL vai tirar. Eu estou falando do PL, estou dizendo que vocês, enquanto defensores de uma determinada causa, o importante iriam discutir, com todo o respeito que eu estou fazendo aqui, quando falei com o deputado Sóstens, a dizer, temos preocupações. Temos preocupações com a forma que vai acontecer. Dentro dos limites regimentais. O que não dá é para imaginar que todo o processo esteja sendo feito dessa forma dual, maniqueísta, como você, você está tentando trazer isso. Eu posso garantir uma coisa para você, a coisa vai ficar feia para cima desta política ideológica que hoje invade as nossas escolas, as escolas públicas. Eles estão desesperados porque o Nicolas tem argumento, tem conhecimento, roda o Brasil e detalhe, detalhe, vai usar de todas as prerrogativas de como o presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, sim, para investigar e barrar muitos desses projetos satânicos contra as nossas crianças e também os jovens dessa nação no sistema de educação. Coloca para mim aqui o seu comentário, qual é a tua sensação de ter visto o sistema desesperado por conta do Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Daqui a pouquinho a notícia continua, não sai daqui porque eu quero convidar você a ganhar, ó, dá uma olhadinha aqui, quatro notinhas desta de 100 por dia. Já pensou? Você ganhar 400 reais todos os dias. Pois é, eu estou te convidando a participar conosco de algo incrível que está mudando a vida de muitas pessoas. É isso mesmo. Ó, uma ideia original, viu? Tem muita gente por aí copiando, mas as pessoas não sabem como chegar lá. Pegam uma ideia pronta, replica, diz que sabe e na verdade não sabe nada. Aqui nós já temos pelo menos quatro anos, tá? De um trabalho sólido mudando e transformando a vida das pessoas que acreditaram que nós podemos fazer você ganhar dinheiro de verdade, ó, na sua nova profissão, na sua profissão digital. Rodrigo, como que funciona isso? Pois é, primeiro você vai aqui no link da descrição deste vídeo, tá? Meu novo trabalho. Você será direcionado a uma página onde você vai assistir este vídeo aí que está na tua tela. Este vídeo, gente, ele na verdade vai trazer para vocês aí os detalhes, né, de como é que você vai fazer para você aprender a ganhar dinheiro, tá bom? Então, e dá uma olhadinha aí, esse método é capaz de fazer você acordar amanhã com pelo menos R$ 253,27 no teu bolso. É isso mesmo, de hoje para amanhã. Há mais, hein, na sua conta bancária. Como é que isso pode acontecer? Ué, é muito simples. Primeiro que nós temos um time, dá uma olhada aí, de vencedores e vencedoras que vão compartilhar com você ideias, vão compartilhar com você técnicas, vão compartilhar com você motivação e vão te mostrar o caminho ao qual, inclusive, eles também já trilharam, né, e já venceram. É exatamente isso que eu estou falando. O link está aqui na descrição. Isto só não vai acontecer se você não tomar uma decisão. Se você ficar aí, ah, será, será mesmo? Não, não, não. Com esse papo furado aí, você nunca vai ganhar dinheiro pela internet. Mas se você acreditar que aqui, ó, aqui, é isso mesmo, você está ouvindo um vencedor falar com você, alguém que venceu, que chegou lá, que já bateu um milhão de número de inscritos nos nossos canais, eu sei e conheço a maneira de te fazer chegar lá, de ganhar dinheiro, pelo YouTube e outras plataformas digitais, mas o link está aqui na descrição. Corre lá. E aí E aí E aí E aí